Vou ensinar, sim a pureza, a dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim a pureza, rebolando, pode requebrar Carimbó, sirimbó, é gostoso, é gostoso em belê do Pará Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você meu avô Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você meu avô No meu sirimbó, requebre vovô Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você meu avô Requebre, requebre você meu avô, no meu sirimbó, requebre vovô Eu fui no mato morena, fui tirar cipó, muito longe eu vi um batuque parecido carembó Eu vou de banda, de banda, de banda, de banda, eu vou de lado, do lado de lá Eu fiquei só, dançando no mato carembó Eu vou de banda, de banda, de banda, eu vou de lado, do lado de lá Eu fiquei só, dançando no mato carembó Eu vou de banda, de banda, de banda, eu vou de lado, do lado, do lado de lá Eu fiquei só, dançando no mato carembó Eu vou de banda, de banda, de banda, eu vou de lado, do lado, do lado de lá Eu fiquei só, dançando no mato carembó La 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 E aí